Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase Se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária E começo a pensar, diria melhor, sentir, não me sinto bem, experimente Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sentiu um constrangimento A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida Se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado Como? Não sei Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro Se eu fosse eu, parece representar nosso maior perigo de viver Parece a entrada nova no desconhecido No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas, loucuras da festa que seria Teríamos, enfim, a experiência do mundo Bem sei Experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo e a nossa dor Aquela que aprendemos a não sentir Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar Não, acho que de algum modo já estou adivinhando porque me senti sorrindo E também senti uma espécie de pudor que hesitei diante do que é grande demais